Música Vocês perguntam se eu estou doente, eu não estou doente não É a saudade de uma morena que está ferindo meu coração Já procurei pra procurar, um remédio pra me aliviar Mas somente os carinhos dela, é que pode me acalmar Faz muito tempo que eu perdi meu bem E nunca pude me conformar, carinhos de outra não me adianta Porque nunca tampa o seu lugar De tardezinha eu me fecho no quarto e passo a noite em pé na janela Os pássaros cantam no romper da aurora e meus olhos choram de saudade dela E assim eu vivo no mundo como um boêmio abandonado Só com cigarro e a bebida, esqueço um pouco meu triste passado Eu não podia viver separado daquela rosa que eu tanto quero Volte pra mim ou minha querida, com muita ansiedade eu ainda te espero Eu não podia viver separado da minha querida, com muita ansiedade eu ainda te espero